Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sempre Tão depressa então me deparei com a realidade Em que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Joramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos, ciúmos, incêndios, sozinho eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clarei o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Joramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos, ciúmos, incêndios, sozinho eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clarei o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho No colo da noite adormeço chorando sozinho No colo da noite adormeço chorando sozinho Não tem esperança de nada pra levar You far westar